Bom, e aí pessoal, beleza? Então de volta aqui com mais um vídeo E hoje eu vou estar trazendo pra vocês O tutorial de instalação da BMPass 5.0 Pessoal, isso mesmo Já com as atualizações 5.01 E a 5.02 aí pra quem quiser Eu vou deixar todos os links aí na descrição como sempre Só peço que você por favor Se não for inscrito, se inscreva no canal Deixa o like, compartilha o vídeo e comenta Se possível Então eu vou mostrar aqui passo a passo O método de instalação, pessoal Tentar ser o mais rápido possível E o mais explicativo possível, tá? Então é o seguinte Pra instalar esse patch da BMPass É necessário ter todas as DLCs instaladas Da 1.0 até a 6.0 E se você já tinha um patch anterior aí da BMPass Seja 4.07, 4.06, enfim Seja qual for Primeiramente, antes de começar a instalar Você vai ter que desinstalar essa versão E como faz pra desinstalar, pessoal? É simples Vocês vão aqui no ícone do seu jogo Tá, pessoal? Vocês vão aqui em abrir o local do arquivo Aqui essa minha versão já está com a BMPass 5.0 instalada, tá, pessoal? Só vou mostrar aqui pra vocês Então, aí pra desinstalar você vem aqui na pasta download Vai ter todos os arquivos aqui da BMPass, ó Tá 4.07, enfim, qual versão você tiver aí Você vem e apaga Seleciona todos com o nome de BMPass aqui, ó Até aqui Deixa somente as DLCs que estão instaladas E os arquivos do dpfilid aqui, ó E apaga esse resto Apagou, beleza E lembrando Como eu falei, tem que ter todas as DLCs Se você já tinha a BMPass 4.07 Provavelmente você já tem todas as DLCs Mas aqui eu vou mostrar passo a passo Pra quem ainda não tem o PES Ou quer baixar o PES M19 E ter esse patch também, tá, pessoal? Então, você que já tem a DLC 6.0 instalada Todas as DLCs, né? Você já pode pular direto pra instalação do patch aí Mas, pra quem não tem Eu vou mostrar aqui como que faz É o seguinte Pra você que quer ter esse patch Só tem o PES Mas não tem todas as DLCs instaladas Você vai Vou deixar o link aí na descrição também Pra vocês baixarem todas as DLCs aí Tá, pessoal? Vocês entrem aí no link Embaixo de todas as DLCs Aqui no meu caso O PES Por padrão A versão CPY Já vem Com a DLC até a 2.0 instalada Portanto que eu instalei aqui Um PES Só pra mostrar pra vocês Pessoal, do zero aqui, ó Aqui tá sem a BMPass Esse PES aqui Aí ele tá até com a DLC 2.0 Então você vai ter que instalar A DLC 3.0 Até a DLC 6.0 E pra isso vocês baixem aí, ó As DLCs 3.0 Que já vem com a 3.01 A DLC 4.0 Que já vem com a 4.01 e 4.02 A 5.0 e até a 6.0 Aqui, tá, pessoal? Vocês extraem aí todas as DLCs, ó Já deixam extraindo aqui Eu vou extrair todas as DLCs aqui Assim que eu extrair todas Eu volto Aí, pessoal Terminou de extrair todas as DLCs aqui Lembrando que a DLC 5.0 Que eu vou deixar Já vem inclusa 5.01, tá, pessoal? Eu mudei aí o link Mas vai vir todas assim, ó Vocês peguem todas as DLCs Recordem Vão aí na pasta do seu PES Que você tem instalado Abrir o local do arquivo Vai na pasta download do jogo Tá vendo que vai ter a D2.0 Vocês Colem aqui As DLCs que vocês extraíram aí Agora há pouco Todas, né? E espera Bom, pessoal Terminou de colocar aí Na pasta download do jogo Mesmo que vocês abrirem o jogo agora Não vai estar com a DLC 6.0 instalada Eu vou aqui mostrar pra vocês Que não vai estar instalada, tá? Eu só vou mostrar E depois eu vou mostrar Como ativar essas DLCs no jogo Então eu vou abrir aqui o jogo E já volto Olha aí, pessoal Como eu falei pra vocês Mesmo copiando aí as DLCs Na pasta download do jogo, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui pra vocês Aí, ó Mesmo colocando as DLCs Perceba que tá ali a versão 1.02 E pacote dados 2.0 Então o que a gente tem que fazer Pra ativar essas DLCs? Isso é necessário Antes de começar a instalar o patch, tá, pessoal? Vocês baixem Aí o DPFileList Que eu vou deixar na descrição do vídeo Aí, ó DPFileList Extrai aqui, tá, pessoal? Em seguida vocês Entrem aqui nele Executem como administrador Esse programa aqui, ó Executar como administrador Muito simples Se aparece erro aqui Não tem problema Dá OK Vocês vão aqui, pessoal Nesse CPKs patch aqui, ó Clique em Close Patch Vá até a pasta download Onde você tem o seu PES 2019 instalado aí, tá, pessoal? No meu caso é Descolocar o D PES 2019 E seleciona a pasta download, ó Selecionou Dá OK Perceba que vai ficar aqui, ó Como o jogo já vem com o padrão 2.0 instalado, ó Ele já vai ficar com essas aqui selecionadas, tá, pessoal? E essas aqui são as DLCs que a gente colocou lá na pasta download do jogo Então, pra gente ativar todas essas DLCs A gente vai ter que selecionar uma por uma em sequência Tá vendo aqui, ó Primeiro eu seleciono a 3.0 Depois a 3.01 4.0 4.01 4.02 5.0 5.01 E 6.0 Em sequência, tá, pessoal? Pra ficar assim, ó Certinho em sequência Feito isso, pronto Clica aqui em Generate DPList.bin DPList.bin, né Clicou Deu OK Beleza As DLCs já foram instaladas Pra conferir se já foi instalada, pessoal Vocês abrem Eu vou abrir o jogo aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vou fazer passo a passo aqui E já volto Ah, pessoal Lembrando, lembrando Eu esqueci Antes de vocês Depois que você regenerar as DLCs Como a gente confisa agora há pouco Antes de abrir o PES Pra verificar se tá com A DLC 6.0 E pacote de dados 6.0 instalado Vocês baixem o crack da DLC 6.0 E o crack da DLC 6.0 Vai tá aí na descrição também E extrai os dois arquivos aqui, ó Extraiu Tá? Isso é antes de abrir o jogo Senão vai ficar errado lá Vocês pegam aqui o crack da DLC 5.0 Abrem aqui Seleciona todos os arquivos Pessoal, recortem Põem aí na pasta do seu Pro Evolution Soccer Abrir o local do arquivo E cola aqui Colou Substitui todos os arquivos E depois, pessoal Peguem a DLC 6.0 O crack da DLC 6.0 Aqui, ó Vai vir só o executável Vocês recortem E Colem novamente aqui na pasta do jogo E substitui o arquivo Pra ficar com tudo certinho Percebe-se que aqui no ícone do jogo Vai tá a versão, ó 1.06.0 Na outra tava a 1.02 Que era da DLC 2.0 Aí já marquei essa cartinha aqui, ó Executor sempre como administrador Aplica e dá ok Agora sim Vocês abram o jogo Pra verificar Eu vou abrir aqui o meu E já volto Aí, pessoal Voltei aqui, ó Agora sim Se vocês não colocarem esses cracks aqui Como eu falei Ia ficar aqui versão 1.02 Com pacote dado 6.0 Ou seja Ia ficar com a DLC 6.0 Só que com o crack da 1.02 Ou seja Ia dar muitos problemas Com o patch instalado Então já com esses dois cracks Da 5.0 E a 6.0 Ficou exatamente igual 1.06 E pacote dado 6.0 Pronto Agora o seu patch 2019 Está pronto Pra colocar a BMPass 5.0 E as atualizações futuras 5.01 E 5.02 Tá, pessoal Então é o seguinte Pode fechar o jogo Agora vamos partir Pra instalação do patch Tá Do patch Perdão Bom Depois que vocês baixarem Todas as As partes do patch Aí, pessoal Lembrando Como eu falei Acho que eu falei no início Serve tanto pra versão original Quanto pra versão pirata Tá, pessoal Esse procedimento aqui Que eu fiz É só pra quem vai instalar Na versão pirata Obviamente Se você tem o patch original Provavelmente Já vai estar com as DLCs Instaladas automaticamente Se não tiver Você baixa aí As atualizações do jogo Pela Steam Ou lá dentro do jogo Não sei como que funciona No original Nesse quesito Mas tem que estar Com a DLC 6.0 E pacote dado 6.0 Seguinte Depois que vocês baixarem Tudo aí Tá, pessoal É Vocês entrem Na BMPass Eu criei uma pasta aqui Pra deixar os arquivos Aqui é o seguinte Aqui é muito simples A parte 1 Se você tem o jogo original Você instala essa parte 1 Aqui, tá, pessoal E se você tem O jogo CPY Pirata Aqui é o meu caso Instala essa parte 1 Aqui Então vocês cliquem Em qual de vocês Seja original ou pirata O meu no caso Aqui é CPY Executem como administrador E espera abrir Aí, pessoal Abriu aqui, tá Vocês cliquem em avançar Cliquem em avançar novamente Aqui Aqui, como eu falei Quem tem a versão original Seleciona lá O arquivo Do original Não esquece Pirata É CPY Então Como aqui no meu caso É CPY Vou ter que alterar Onde o meu jogo Tá instalado Aqui no meu caso Clica no três pontinhos Meu computador Se eu descolocar o D Pro Evolution Soccer 2019 E mais nada Dá ok, tá, pessoal É só na pasta do PES Dá ok E em seguida Avança Eu não vou fazer isso Porque eu já tenho Como eu falei O outro jogo instalado Tá, pessoal Eu só Instalei novamente o PES Para mostrar para vocês O passo de ativação Das DLCs Em seguida Vocês cliquem em avançar E espera terminar aí, pessoal Demora Cada parte demora Uns 4, 5 minutos Cada parte Então depois que Terminou a primeira parte Você clica em sair aqui Beleza Depois você vai instalando Em sequência A parte 2 Faz a mesma coisa Você executa Como administrador Mostrar aqui Aí abriu a parte 2 Novamente se faz É a mesma coisa Avança, avança Vai estar esse diretório Se o seu jogo For ser PY Você altera novamente Vem aqui no Descolocar o D Pro Evolution Soccer 2019 E dá ok E avança novamente E espera É como eu falei Vai fazendo isso Parte por parte Tá pessoal Vai terminando tudo Depois vai para a parte 3 Parte 4 Parte 5 E por aí vai Se eu não me engano Aqui é a parte 9 Vamos ver aqui Vai pedir o serial Tá pessoal Ah só lembrando pessoal Como eu falei Já vai deixando o seu like Comenta Compartilha O vídeo E se inscreva no canal Se não for inscrito Que isso me ajuda muito Aqui o canal Tá pessoal E outra coisa Se vocês tiverem dúvidas Alguma coisa de instalação E querem conversar Sobre FIFA PES Futebol Em geral Vou deixar o link Do meu grupo Na descrição Do whatsapp Lá a galera Sempre interage Tá conversando Enfim Se você tiver interesse Você entra aí no grupo Tá pessoal E aqui ó A parte 9 Como eu falei Realmente a parte 9 É do parte do serial Aqui no nome Você escreve em qualquer coisa Eu vou colocar BMPS Quando você chegar aí Nessa parte né pessoal Você tem que instalar Parte por parte E aqui Aqui é a parte De colocar O serial Eu vou abrir aqui Eu vou deixar o serial Na descrição aí Tá pessoal Mas o serial é esse aqui Vocês copiem ele Copiem Coloca aqui Depois copiem esse aqui Coloca Olha aí E é só avançar Tá Então Vou deixar o serial Também na descrição Depois que vocês Instalarem Todas as partes Aí tá pessoal Bom E assim Assim que você chegar aí Na parte 15 Que é a última Tá pessoal É a parte do save Então aqui é muito importante Vocês avancem Aqui Aqui você escolhe Se o seu jogo For a versão CPY Você seleciona essa opção Se for a versão Pirata CPY Se for original Steam Essa versão Se for CPY Essa versão E Se for CPY Não tem como alterar Tá pessoal A pasta aqui Do save É só avançar E terminar Se o seu jogo For original Se eu não me engano Altera Você vai ter que selecionar A pasta save Do seu jogo Aí tá pessoal Então Pra quem é Do jogo Do PES original Vocês vão aí Nos documentos Vai no PES 2019 Konami Prova só que 2019 Aqui vai ter o ID Tá pessoal O número Esse aqui é o meu ID Aí você seleciona O seu ID E seleciona A pasta save Selecionou a pasta save Dá ok Isso é só Pra quem tem Versão original Na CPY Não precisa E avança E instala Assim que terminar Bom Terminou de instalar As 15 partes Você vem aqui Em extras em seguida Tá pessoal Aqui é o seletor De narrações Vocês se executem Como administrador Não tem muito segredo Avancem Aí vai Você escolhe A narração Que você quer Kleber Machado Luiz Roberto Milton Leite Versão Baby PES Milton Leite Versão Konami Aqui eu vou escolher O Kleber Machado Avancem Basta selecionar Aqui a pasta Do seu PES 2019 Tá pessoal Aqui E Dá ok Só a pasta do PES 2019 E avança Espera É rapidinho Isso aqui Avançou Terminou Clica em sair Pra vocês que tem A versão original Aqui ó Somente no original Tá pessoal Vocês Abrem essa pasta aqui Só pra quem tem Original Isso aqui Tá pessoal Se você tem A CPY Não precisa Disso aqui Avança Avança Aqui você escolhe Jogar offline Com o patch ativo Jogar online Com o patch desativado Ou um ou outro Tá pessoal Isso aqui Acho que pra quem tem Original já sabe Se você For jogar offline Você seleciona Isso aqui Se você for jogar online Você seleciona Essa aqui E avança E beleza E avança Aqui e conclui Bom Feito isso Agora vocês Baixem também A 5.01 E a 5.02 O vídeo vai ficar Um pouco longo Tá pessoal Mas eu tô tentando Explicar aqui Da maneira mais fácil Possível Tá Vocês vão aqui Na 5.01 Depois que baixar Aqui ó Vai ter a atualização De dados E de elencos Vocês executem Aqui a atualização De dados Espera abrir Abriu aqui Abriu rapidinho Avança E depois Dá avançar novamente Aqui vocês Selecionam A pasta Do seu PES 2019 Tá pessoal Vou descolocar o D PES 2019 E dá ok E avança Eu não já vou fazer isso Porque o meu já Tá instalado Assim que terminar Tem a atualização De elencos Ah Só lembrando pessoal Eu vou lançar Uma atualização De elencos Em seguida Não sei se é hoje Ou outro dia Do dia hoje De dia 14 Só que somente Pra versão 5.01 Tá pessoal Aqui a atualização De elencos Vai estar Desatualizada Essa versão aqui Vou até mostrar Pra vocês Espera abrir E abriu aqui Até o dia 21.07 Essa versão Essa save Tá atualizada Então o meu Tá atualizado Até o dia 14 Da 5.01 Que eu sempre atualizo Mas aqui vocês Instalem qual for aí Versão CPY Versão original CPY No caso E avança Mas eu vou Mandar uma atualização Mais recente Porque eu não Instalei a 5.02 Tá pessoal Se vocês quiserem Instalar a 5.02 Tá aí na descrição Também Não tem segredo Espera extrair Eu vou ficar Na 5.01 Mesmo Então ou seja Se você instalar 5.02 E eu lançar Um vídeo De atualização Da elencos Da 5.01 Não vai funcionar Pra você O elencos Tá pessoal Porque eu estou Utilizando a versão 5.01 Eu não vou Utilizar essa 5.02 Aí vai Seu critério E aqui é a mesma coisa Atualização de dados Você seleciona A pasta original Do PES Original Original A pasta principal Do PES E elencos Aqui é a mesma coisa Da 5.01 Se você quiser instalar Instalou a BMPES Agora eu vou mostrar Aqui um pouco Do BMPES Pra vocês Tá pessoal Como eu falei No meu caso Tá na versão 5.01 Ah pessoal Só lembrando Muito importante Sempre Antes de abrir O PES Vocês abrem O local do arquivo Vão no SIDER Aqui tá pessoal O meu tá assim A imagem Mas vão no SIDER Clique com o botão direito Compatibilidade E executem sempre Como administrador Ele Marca essa caixinha Dá o clique OK E abre o SIDER Tá pessoal É muito importante Abrir o SIDER Pra carregar Todos Os placares Das ligas E também O novo menu Do jogo Tá pessoal Abri o SIDER Aqui vai ficar assim Vocês minimizam E aí sim Vocês abrem O PES De vocês Vou abrir aqui E já volto Bom Tá abrindo o jogo Aqui tá pessoal Vou mostrar um pouco Aqui pra vocês Como eu falei Eu tô na versão 5.01 Ali ó Versão 1.06 E pacote de dados 6.0 Essa é a tela WMPS 5.0 E 5.01 Vocês abrem o jogo Normal Vou mostrar aqui Um pouco Pra vocês Dos elencos Rapidinho Já tá com Rua Fran No São Paulo Daniel Alves Enfim Tá bem atualizado Por mim Até o dia de hoje Tá pessoal Aqui em transferências Vamos ver aqui O Henrique Já saiu do Corinthians Aqui Como eu falei Eu não vou atualizar Pra 5.02 Porque se eu atualizar Pra 5.02 Eu vou ter que fazer Tudo novamente Que eu já fiz Na 5.01 Pessoal Então eu não quero isso E na 5.02 Não muda tantas coisas Assim Então por isso Eu vou ficar na 5.01 Por exemplo Aqui ó Como eu falei pra vocês Os técnicos Eu já coloquei Novamente Todos esses Nomes Corretos E tudo Na 5.02 Eu teria que fazer Isso tudo novamente Então eu não tô Afim de fazer isso A língua francesa Ah não coloquei Língua francesa Mas eu vou pôr Língua italiana Pus Língua espanhola Enfim Tudo aquilo que E o brasileirão Já atualizei Por exemplo Cruzeiro Com o Rogério Cene E Quem que Eu esqueci O Fortaleza A Fortaleza Anunciou o Zé Ricardo Então E como eu falei Os links Atualizados até o dia De hoje Nessa versão 5.01 Por mim Tá pessoal Então é isso Esse menu aqui Ficou muito bonito Tá pessoal Esse menu aqui Só aparece Quando vocês Abrem o Cider Então é por isso Importante abrir o Cider Tá pessoal Sempre que forem Jogar o jogo Aqui ó Tudo atualizado Barcelona E Real Madrid Deixa eu ver Os novos uniformes Já tinha Era 4.07 Mas Tá aí Muito bonito Corinthians E Fortaleza Aí ó Time Completamente Atualizado Sem Sem o Henrique Que já saiu Tá pessoal Então É isso Vou fechar aqui Como eu falei Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Não esquece De deixar o like Comenta Compartilha Tá pessoal E É isso Se divirtam aí Com o jogo Até o próximo vídeo Valeu